A vida, a gente sabe sempre como é que termina. Eu acho que a natureza, ela permite a vida, mas exige a morte. Então, tudo é transitório. Todo o início da vida é pensamento sensível, não é pensamento simbólico. Então, sensível é arte. O primeiro termométro, para mim, é o meu. São minhas emoções. As horas vagas, mulher, vítima de cinco abortos. A árvore que não dá fruto é chamada de estéreo. O teatro, eu acho, deveria ser uma agora impermanente atuação. O agora que funciona é exatamente onde o debate, a polêmica está presente a cada instante. Ninguém tem razão. Ninguém tem razão nesse combate. Todo mundo está pronto para chegar a uma descoberta. É outra história.